Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca molde de vontade do seu beijo Só você! Queria esquecer você apenas o meu beijo Só você! Só você! Conseguir tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que é e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até a minha saudade do meu beijo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir você! Você chegou e me deixou sem sair Sem saída Sem de querer Quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar O seu coração Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doer Quando a dor mais doer E me encontrou quando eu me perdi Quando eu me perdi Acho que foi Deus que te mandou pra mim Com certeza E me deixou sem sair E me fazer feliz Amor Estou aqui Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Estou aqui Cansei de ter você pela metade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo, verdadeiro Agora vocês, vai! Toma cuidado A vida muda um soco de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Quantas vezes sem silêncio Desejei sumir daqui Eu posso reverter essa partida Solta a voz O outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Tudo que eu mais queria Tudo que eu mais queria Estava bem E eu não vi Do inferno Do inferno Do inferno é que se veio Do inferno é que se veio Se vai me perdoar Se vai me perdoar De novo No meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Eu quero que eu risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Vocês Por que eu não estou passando Você sempre é real Não me ligue mais Pra você Por isso eu dou Não me ligue mais Cansei de ser o seu palhaço Você sempre quis Eu sei Você Aqui Por isso eu te decidi O meu telefone Forra Você Telefone mundo Não pode chamar Eu quero que eu risque Se meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Agora Não me ligue mais Você vai me perdoar Quando seus amores Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei que ser seu palhaço Não me ligue mais Mas eu Não me ligue mais Eu sei que ser seu palhaço Quando você não se sentia feliz Agora Eu sei Eu sei que ser seu palhaço Euخ Eu sei Você me pede na cara A carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer com vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo Ainda ontem Cheguei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Mata esse amor E mata o ciúme Oh meu Deus do céu O dia inteiro eu te odeio Eu te busco e te caso Mas nos meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Pega sonhar Pega sonhar a verdade Que a mana me tira Ainda ontem Pega sonhar 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 Menino Pega sonhar Pega sonhar Pega sonhar Pega sonhar Pega sonhar Minha busca e solução Te amo assim Dentro de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir e tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Dentro de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que vir e tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Se ela também é minha Escreve meu nome com a porta do dedo As sobras de pão Sozinha Se ela também é minha Acende um cigarro Acende um cigarro Despeça o café Despeça na minha tristeza Quando eu acordar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Segundo pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Mas se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Com cara de quem não dormiu E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro que a gente fica sem se amar Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais se procurar, que foi tudo engano Depois de tanta luz, que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, pois vi você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Depois que descobri, o quanto é bom amanhecer Não dá pra apagar Como se fosse num papel, que voa longe vai cruzendo Como há pouco sumido Como há pouco sumido Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quantas vezes em silêncio, desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela força E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Solta a voz Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa Que saudade De saudade toda noite eu chorava Se balança assim que eu não vejo Solta a voz Mas não apoiar Não apoiar Mais ó Um outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Ai, 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 se vai me ver doar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar Tudo que eu mais queria estava feio e eu não vi Quando o inferno é que se vê o país Hoje eu sei tudo que eu quero e o que eu preciso Balança sim, quero ver vocês! Viva, eu quero ouvir! Não vou mais deixar Não vou mais deixar Diz pro meu olhar Se vai me ver doar De novo! Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Você, minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Se tem meu céu, meu pão de pé Meu bem e querer Se tem meu céu, meu pão de pé Meu bem e querer Vou mais... Ai, 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 ai 100 personal Ai, 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 ai este amor hits com a 78 Ai, 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 ai E esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de terra Eu tenho que querer Vem meu céu, meu pão de terra Eu tenho que querer Ai, 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 ai Vai ter fim em vocês Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor ficou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ligou bem Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter ti Esse amor não vai ter ti Esse amor não vai ter ti Te procurei pela casa, desde em casa comigo Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de amor Te procurei no meu peito, eu estava sozinho Faltou o teu beijo, faltou o teu dor, meu Deus Saí pela cidade, louco de saudade, chupa forte e paixão Você! Ei! E a vida que tem, a flor e não a fé, coração da ponta Dele encontrar o mesmo amor Falta pra mim, por favor Falta pra mim, pera si Falta um pedaço de mim Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, é assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, é assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, é assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, é assim Volta um pedaço de mim Volta pra mim, é assim Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, é assim Volta um pedaço Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Você pode encontrar muitos amores Amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar o prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade baixa na queda Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade baixa na queda Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão 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 Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Muito bom! Eu não vou negar que sou louco por você Por mais louco pra te ver Quem sabe faz ouvir, bora ali, ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar sem você Tudo é saudável Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu nosso pé Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz o que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu amor Eu sou o seu apaixonado Que é uma transparente Um pouco alucinado Bem consequente Um caso complicado de se entender Você é meu amor Você é meu amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o moral Perdidos na tarde Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Você é meu amor Perdido certo no meu coração E deu um novo amor De forte na minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz o que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Que é uma transparente Um pouco alucinado Bem consequente Um caso complicado de se entender É meu amor Você é meu amor Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que foi o seu apaixonado Você é meu amor E vai se eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Eu sou o seu apaixonado Você é meu amor Eu sou o seu apaixonado 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 Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor Viaja em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão Você é uma paixão Não me sensata Esse nome não me salta Dona do meu coração Você é uma paixão Que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou o paixão Mal resolvida Fantasia Fantasia Nunca tem fim Te amo assim E aí? Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Porque eu espero Tem que vir Doar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou o paixão Mal resolvida Fantasia 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 Que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Vem cá Vem cá Vem me fazer chamê-go Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baian Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção E caramar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor incender Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz ui, ui, ui Bem mais Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Tengo Vem cá, meu Tengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ai, 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 ai Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Cantar, brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, 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 ui Vem mais Vem cá, meu Tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vendinho, vem Vem cá, meu Tengo, vem, menino Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Ô desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Ô desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Se perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, reenco Nós vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não sabemos de nada Violência Violência A palavra cruel Que está sendo usada Em toda parte O mundo está violento Cada momento Se ouve um grito Por favor, não me mate Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos Só pensamos em guerras Somos eras Vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho Sinal vermelho Pare Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando Jesus está chorando por nós Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não sabemos de nada Somos dois apaixonados Que amam desesperados Porém Sexta-feira à noite Quero te encontrar Passei a semana inteirinha Pensando em você Ligo o carro e vou seguindo O meu coração Preciso te ver Namorar com você Paro com meu carro Em frente ao portão Ajeito meu cabelo No retrovisor Buzino duas vezes Pra chamar a sua atenção Preciso te ver Preciso te ver Namorar com você Amor do carro Sentindo todo o seu perfume A lua feita o vagalume Iluminando eu e você Amor do carro Carinho Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado Despreendi seu nome outra vez Entro no meu carro Louro de paixão Você olha nos meus olhos Segurando a minha mão Nas curvas do seu corpo Eu sinto que a vida É mais do que prazer Preciso te ver Namorar com você Amor do carro Sentindo todo o seu perfume A lua feita o vagalume A lua feita o vagalume Iluminando eu e você Amor do carro Carinho que não é pecado O vidro todo embaçado Despreendi seu nome outra vez Amor do carro Sentindo todo o seu perfume A lua feita o vagalume 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 Iluminando eu e você A lua feita o vagalume Amor do carro Carinho que não é pecado O vidro todo embaçado Despreendi seu nome outra vez Eu quero ver A lua feita o vagalume A lua feita o vagalume O vidro todo embaçado A lua feita o vagalume E a lua feita o vagalume A lua feita o vagalume Você abordou o meu mundo E mudou minha vida Veio não sei bem de onde Só sei que me fez amar Senti o perigo por perto Vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça E deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Música Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo Um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu lhe dar Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu lhe dar Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada